Galera, hoje nós vamos falar da Juliana Wilson Com apenas 20 anos de idade, vocês vão falar Como pode tocar tanto esse rolê Edifier, apaixonados por som E salve, amantes das cordas, sejam bem vindos a mais um vídeo para o nosso querido Wilthoba Galera, Juliana Wilson começou a tocar com 12 anos de idade Ela é da Argentina, de Buenos Aires Ela foi finalista do Guitar Fest 2018 Realizado no clube Amanda de los Cobres, no Chile Que teve até a participação do Mark Friedman Ela é guitarrista do G3 feminino, latino-americano Com shows em Buenos Aires, Argentina, Montevidéu, Uruguai, Chile, Brasil É endorser da Ibanez, Blackstar, More, Cordas Tur... Turques? O que? Turques Como? Cordas... Oi! Pitbull Strings também É mais fácil, velho É, tá bom Eu vou deixar as redes sociais dela na descrição desse vídeo Porque ela posta uns vídeos bem legais lá no Instagram também E vale a pena vocês acompanharem por lá E se tiver lá já, não custa nada seguir eu também, Maurício Alabama Rola um monte de coisa legal pra caraca lá Mas tá faltando você, velho Uhul! Vamos lá Vamos lá O Carlos Serafim preparou pra gente aí o nosso redator Um material bem bacana com alguns vídeos dela tocando Deem uma olhada que absurdo que é, mano, é surreal Bem limpo, hein? Show! Isso aqui foi pra falar do... do pedal, né? Desse pedal aí, né? Do Panamá É... Só que eu notei uma coisa aqui, galera O pessoal tem falado pra mim que eu tenho feito vídeos muito bonitinhos Muito só elogiando Que tá faltando um pouco da real crítica do bagulho É que eu tenho pego uma galera realmente difícil de criticar ultimamente aqui, né? É, ué Aqui nesse vídeo da Juliana a gente percebeu realmente uma nitidez na técnica Principalmente na questão dos arpejos que ela executou aqui Ó, palhetada Ó, esse primeiro vídeo sem nada declarar Simplesmente uma técnica de... de arpejo, de palhetada alternada do caramba, né? Então vamos lá Eu vou achar algum ponto pra falar aqui, vé Só pra vocês pararem de falar que eu tô muito... Ah, fiquei bababim bababá É verdade Tá ligado, vé Ô, galera, estão abertos as matrículas do meu curso de guitarra por WhatsApp Turma, começa em novembro, só É o curso mais pica das galáxias Você vai achar o bagulho muito louco, de verdade Dê uma olhada na descrição e... E lá no site você vai entender por que esse curso é o melhor É demais mesmo Ó, o que eu já reparei agora Se for pra tentar levantar alguma suspeita aí Porque tá... realmente ela toca muito bem, galera É... É o segundo vídeo que eu tô vendo dela, né? É o segundo vídeo que ela usa o mesmo padrão de palhetada Meio que repetido Então vamos dizer que é uma carta que ela tem na manga Que acaba utilizando Várias vezes a mesma cartada Mas até aí, tecnicamente falando Do caramba E por falar em arpejos Tem o Arpejos From Hell Uma música de extrema dificuldade De execução aqui do Malmiss Dá pra gente fazer uma análise Em questão do time, se a velocidade Tá sendo a mesma E essa música é treta Não, tá aí cima da bater E aí 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 É pessoal, aqui Como eu falei É uma música técnica Já bem mais complicada É um nível já Master pica das galáxias Eu já comecei a perceber Que em alguns Sweep Já começou a falhar um pouquinho Mas em um contexto geral Da música Do caramba É que é treta Ela tá tocando em cima da BT Ou seja, ela tá tocando na velocidade Original da música E é uma música Treta pra ser tocada Como ela tem bastante vídeo postado A gente chega na conclusão também Que ela posta Ela tira a música Dá com rodo O que é legal pra caramba Vocês lembram Eu postei Não lembro de quem agora Mas aqui no canal Tocando aquela Eugini Trax Bag Aquela música Que foi gravada Por Crossroads Do Steve Vai E lá a gente consegue ver tudo Lá a gente consegue ver Palhetada alternada Sweep Pra caramba E tem uma versão dela aqui Vamos dar uma olhada aqui comigo Aqui falhou um pouquinho Aqui ela deixou o dedo apertado Juntou nota como se fosse acorde Do resto tá legal Parece que o andamento Tá um pouco mais lento Mas tá legal Caramba Mano, sensacional O teu trampo, Juliana Caramba Parabéns aí Pelo seu talento Surreal Espero que vocês vão acompanhar Ela mesmo Porque vale a pena Que trampo bacana Tem algumas músicas Que eu queria trazer dela Pra cá Mas como se trata De alguns covers Bem conhecidos A gente acaba Batendo um pouco De problema Com o Copyright A Nossa Senhora Do Copyright Não tem ajudado Muito esse canal Então a gente tem Tomar um pouquinho De cuidado Quando traz esses Rolês pra cá Galera Tem um som aqui Do Avenged Sevenfold Eu vou gravar aqui Pra vocês darem uma olhada Se no vídeo No YouTube Vocês perceberem Que dessa minha fala Pular pra uma finalização É porque deu pau De Copyright E o YouTube Cortou esse trecho Então vamos tentar Pra vocês verem Que esse trampo aqui Ficou legal dela Acabei de assistir aqui Loco né Sensacional Juliana Parabéns aí Pelo seu trabalho E galera Muito obrigado Pelo carinho de vocês Acompanhando os vídeos Se você não me segue Lá no Instagram Não esquece hein Maurício Alabama Te espero por lá O bagulho tá muito louco E também te espero No meu curso de guitarra Por WhatsApp A gente se vê Numa próxima Então falo Valeu E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.